Não quero um cigarro, não quero um amigo, só quero um momento sozinha comigo. Depois percorrer os caminhos que foram, vencer as distâncias dos tempos que não voltam mais. Percorrer desenganos que tive, de moça que era, não pude evitar. Não quero você, nem ninguém ao meu lado, só quero da noite, um consolo calado que vem. Porque gente na vida da gente, quase sempre deixa a gente com vontade de ninguém. Não quero um cigarro, não quero um amigo, só quero um momento sozinha comigo. Depois percorrer os caminhos que foram, vencer as distâncias dos tempos que não voltam mais. Percorrer desenganos que tive, de moça que era, não pude evitar. Não quero você, nem ninguém ao meu lado, só quero da noite, um consolo calado que vem. Porque gente na vida da gente, quase sempre deixa a gente com vontade de ninguém.